Falar de crônica é sempre muito bom, porque crônica é um gênero que nos dá uma liberdade para falar sobre várias coisas, e a gente percebe isso quando a gente lê as crônicas, e principalmente aqui a crônica do José Aldemir, que acompanha as nossas de cada dia. Esse é o título da crônica que a gente vai trabalhar hoje. Antes de fazer uma análise da crônica, fazer comentários da crônica em si, eu pensei em tratar um pouco do gênero crônico, da história desse gênero, até a gente chegar na análise da crônica de hoje, que acompanha as nossas de cada dia. Eu não vou me antecipar agora, porque eu fiquei querendo antecipar para falar já da crônica, então eu vou tentar aqui, por isso que eu fiz esse pequeno slide, para tentar me guiar e não me atropelar. Jordana, você pode passar, por favor, o slide? Então aqui eu coloquei sobre crônicas. Bom, a crônica é um gênero que ela remonta ao século XIV, um gênero muito antigo, e que como o próprio nome já diz, crônica, está relacionada ao crônus, ao tempo, à cronologia. Inicialmente, as crônicas desse período, do século XIV, elas tinham um intuito bem diferente das crônicas que a gente conhece hoje. O intuito dela era registrar, era informar alguns acontecimentos, elas eram compiladas de fatos históricos. E, por exemplo, de Portugal, por exemplo, havia uma espécie de guardador de essas crônicas, esse compilado de documentos, eles ficavam guardados. Tinha um guardador, no caso era Ferdão Lopes, ele era conhecido como guardador da Corre do Ponto, que era onde ficavam guardadas as crônicas, que tratavam, obviamente, naquele período sobre a expansão ultramarina de Portugal. Então, lá, temos esses relatos verídicos sobre esses aspectos históricos. E era voltado, sobretudo, a crônica para a nobreza, sobre a história da nobreza, daquele período. Se a gente for trazer para o Brasil, nós vamos ter, em 1500, depois que os portugueses chegaram aqui e começaram a produzir alguns textos, nós já vamos ter algumas crônicas falando, documentando como era a nossa realidade aqui no Brasil. Porém, eu estou fazendo essa referência, mas é importante ressaltar que, nesse período, ainda não se tinha esse, aqui no Brasil não se dava esse nome de crônicas. O Antônio Cândido, nesse texto que foi compartilhado com vocês, A Vida ao Reis do Chão, ele vai considerar que a crônica só atinge mesmo esse, vamos dizer, essa importância, essa tecnologia, bem mais tarde. Então, a gente tinha textos de descobrimentos que falavam das nossas características, de como era a vida no Brasil, de como eram as pessoas que estavam aqui, de como eram as nossas paisagens, de como eram os nossos cultos. Então, assim, é só para a gente se situar um pouco historicamente. Bom, então, a crônica, inicialmente, ela tem esse caráter historiográfico e documental, só que ele se modifica com o tempo. E a gente percebe muito isso hoje, quando a gente lê as crônicas que nós encontramos, seja jornais, que ainda um ou o outro tem um espaço dedicado para publicação de crônicas, seja nos livros. Então, a crônica é um gênero textual que vai ter uma modificação no seu perfil. Ela vai mudar, modificar esse perfil historiográfico e documental e vai passar a ter um perfil literário. E aí, com esse perfil literário, ela vai abranger outras características. Uma delas, uma mudança dessas características são as temáticas. Olha, se era historiográfico, ela ia falar sobre, como o próprio nome está falando, sobre a história, sobre aquele período que se estava vivenciando, o que estava acontecendo. Quando ela ganha esse perfil literário, ela vai dar espaço para outras temáticas. Então, ela vai ter uma readequação climática. Eu costumo dizer para os meus alunos que tudo pode ser tema para se tratar numa crônica. Tropecei numa pedra. Já dá para a gente elaborar aí uma crônica e gerar uma série de reflexões. Porque a crônica, ela deixou de ter esse caráter documental, que a pessoa lia e se informava sobre algum aspecto histórico, para um caráter, para um texto que vai te proporcionar além de um entretenimento, de um divertimento, por conta da sua linguagem leve, sua linguagem muito compreensível, às vezes até bem coloquial, mas ela vai te proporcionar também reflexões muito interessantes e de uma maneira muito breve. Então, a crônica, ela vai ter essa mudança de objetivo, que inicialmente, por ser um documento que tratava de aspectos históricos, então ele tinha esse intuito de informar, ela vai passar a ter esse objetivo de ser reflexiva, reflexiva, perdão, e de trazer o entretenimento para o seu leitor. E aí, nesse sentido, nesse novo perfil que ela vai adquirir, a gente vai observar, sobretudo, o lirismo, o aspecto lírico por meio da narrativa construída, porque a crônica, ela vai colocar muito na subjetividade ali do narrador, e a gente percebe isso claramente na crônica de hoje. Muitas crônicas têm um aspecto do humor, nessa de hoje, especificamente, não foi algo que eu observei, mas se alguém tiver observado, por favor, aponte esse aspecto. E outra modificação que a crônica passou, na verdade, eu entendo que ela passou por três modificações, ela era historiográfica, documental, depois ela tomou ali o espaço jornalístico, porque o primeiro meio, já falando, depois de que a crônica tomou mais espaço, principalmente aqui no Brasil, foi o meio jornalístico. E, em seguida, o espaço que ela tomou foi o meio editorial, quando nós passamos a ter livros de crônicas publicados. Então, ela foi, na verdade, assim, se alastrando, foi um gênero que teve uma crescente muito positiva. Então, ela mudou o seu caráter, ela mudou o seu perfil, ela mudou a sua temática, ela modificou o meio por onde ela chegava nas pessoas, e foi ocupando os espaços, e hoje é um gênero que eu acho extremamente importante, interessante, principalmente para dar início, vamos dizer assim, a literatura. Eu acho que é um gênero que é muito positivo quando ele é utilizado principalmente como uma porta de entrada para outros gêneros literários. Eu acho que a crônica é aquele tipo de texto que dificilmente vai afastar um leitor da literatura. Eu acho que ele tem essa, eu acho que ela tem essa característica muito positiva de agregar, justamente pela sua linguagem, pela sua leveza, pela forma como expõe aspectos do cotidiano, o que se passa a ser um dos principais temas da crônica, o cotidiano, o que é que nós temos no nosso cotidiano. E pensando nisso que eu venho falando, é que eu vou linkar com o texto do Antônio Cândido e fazer uma relação com a crônica do Aldemir. Pode passar, Adriana, por favor. Bom, o texto do Antônio Cândido, que é um texto muito agradável de se ler, e que ele nos traz uma visão muito interessante, muito bonita sobre a crônica, a vida ao reis do chão. E aí eu vou ler essa passagem aqui para vocês. A crônica não é um gênero maior. não se imagina uma literatura feita de grandes cronistas que lhe desse um nível universal dos grandes romancistas, dramaturgos e poetas. Nem se pensaria em atribuir o prêmio Nobel a um cronista ou um melhor que fosse. Portanto, parece mesmo que a crônica é um gênero menor. Graças a Deus, seria o caso de dizer, porque sendo assim ela fica perto de nós e para muitos pode servir de caminho não apenas para a vida que ela serve de perto, mas para a literatura. Por meio dos assuntos da composição aparentemente solta, do ar de coisas sem necessidade que costuma subir, ela se ajusta à sensibilidade de todo o dia. principalmente porque ela elabora uma linguagem que fala de pé ao nosso modo de ser mais natural. Na sua despretenção humaniza e esta humanização lhe permite como compensação sorrateira recuperar com a outra mão uma certa profundidade de significado e um certo acabamento de forma que de repente podem fazer dela uma inesperada embora discreta candidata à perfeição. Bom, nesse trecho aqui do Antônio Cândido ele traz realmente uma questão bastante discutida que é tratar algumas produções alguns gêneros como sendo um gênero maior ou um gênero menor não é tão importante assim porque não demanda uma grande dificuldade de produção né obviamente se a gente for comparar a crônica a produção de um romance ou de uma tragédia ou de uma comédia ou mesmo de um poema obviamente não tem como a gente dizer não é mais difícil produzir uma crônica eu acho eu acho que é bem mais complicado a gente produzir um romance que vai te demandar muito mais trabalho na sua composição como dentro de uma tragédia ou dentro de uma comédia ou poema que às vezes pode ser curto mas ele vai te demandar outras questões como rima como métrica obviamente dependendo do poema que se deseja produzir a crônica não ela vai te dar essa liberdade maior de produção só que essa liberdade de produção que muitos veem como um aspecto que torna um aspecto que torna a crônica um gênero menor faz com que ela tenha uma grandeza que é justamente a de chegar mais perto do leitor porque o que adianta você produzir algo que não vai chegar perto do leitor que o leitor não vai ter aquele contato que o leitor não vai ter aquela compreensão que o leitor não vai se sensibilizar que ele não vai se humanizar então a crônica ela ganha justamente esse aspecto como ele diz os assuntos que ela trata a forma solta até a forma como você lê a crônica é diferente você não vai chegar a uma crônica com aquela preocupação grande de entender de ser difícil da linguagem não ela já te ela já te se tranquiliza ali antes mesmo da leitura né e isso faz com que você se aproxime mais ainda por isso que ele coloca que é ela como uma porta de entrada para a literatura e aí ele fala que ela humaniza porque eu nesse aspecto eu acredito que a literatura ela é um instrumento de humanização só que a crônica ela consegue humanizar mais ainda no sentido de que ela consegue chegar mais facilmente nas pessoas por conta das suas características por conta das suas temáticas né e aí é por ser tão despretenciosa ela tá aí como um gênero que é um gênero que está candidato aí à perfeição como coloca aí o Antônio Cândido e a gente vai conseguir perceber muito bem esses aspectos que o Cândido fala né quanto ao assunto né quanto a você ajusta a sensibilidade do dia né quando a gente lê a crônica do Aldemi né porque o que é que mais fala essa crônica a sensibilidade de todo dia tá a gente vai chegar lá bom aqui ainda dando continuidade ao texto do Antônio Cândido outra passagem que ele fala que diz o seguinte ora a crônica está sempre ajudando a estabelecer ou restabelecer a dimensão das coisas e das pessoas em lugar de oferecer cenário excelso uma recuada de adjetivos e períodos candentes pega o miúdo e mostra nele uma grandeza uma beleza ou uma singularidade insuspeitadas ora quando ele quando ele falou aqui né quando Antônio Cândido coloca né em lugar de oferecer um cenário excelso uma recuada ou seja eu pensei nas grandes obras né pensei na Odisseia de Homero pensei na Divina Comédia do Dante pensei no Dom Quixote né dos Cervantes né que são tem vários cenários tem vários acontecimentos é uma grandiosidade em vários aspectos né mas a crônica ela vai ter um caminho oposto ao das grandes obras nesse sentido e ela vai pegar ali aquilo que é miúdo que é aquilo que a gente não trata muito mas que a gente tropeça diariamente vamos dizer assim né então ele vai pegar o que está nas entrelinhas que a gente às vezes não dá muita atenção mas está ali todo santo dia na nossa vida e aí a gente essa outra esse é outra esse outro link né que dá a gente fazer muito bem entre essa fala do Cândido e a crônica do José Aldenim né que é pega o miúdo e mostra nele uma grandeza né uma beleza ou uma singularidade que ninguém está é que ainda não foi parada e observada como deveria até que vem o cronista né e ela agora esse texto nos faz né faz o leitor refletir sobre aquela coisa tão pequena que estava sendo passada de uma maneira totalmente despercebida certo sim